Olá, meu nome é Márcia e obrigada por estar aqui assistindo nossos vídeos do Cozinha com a Gente e hoje vou mostrar para você como fazer lasanha bolonhesa com massa de pastel. Bora fazer a receita? Bom, meus amores, nós vamos precisar de 500 gramas de mussarela, 500 de presunto, massa de pastel, uma travessa e molho de carne moída. Eu fiz o molho de carne moída, eu achei que estava gravando, mas não estava. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Agora a gente vai fazer uma camada de molho, molho de carne moída. Eu coloquei todos os ingredientes certinhos na descrição para vocês fazerem depois. Vamos colocar bastante molho para ficar bem gostoso. Preencher bastante a forma. Agora, nós vamos colocar uma camada de massa de pastel. Mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência com esse plástico, porque ele é meio chatinho de tirar. Mas com cuidado a gente vai tirando devagarzinho. Vamos colocar então, essa camadinha de massa por cima do molho da carne moída. Colocar certinho. Ela gruda um pouco, mas a gente vai ajeitando aos pouquinhos. Vamos colocar. Vamos colocar essa outra parte também de massa. Vamos usar duas folhas de massa para cada camada. Pessoal, aproveitem e se inscrevam no nosso canal se você gostou do nosso vídeo. Participe da nossa fanpage, que é facebook.com.br Para fazer essa camada de pastel, a gente vai colocar presunto. Opa, a mussarela. Não confundi, é presunto. Então, agora a gente faz essa camada de presunto. Eu estou colocando assim, vocês colocam a quantidade que vocês preferirem. Se quiserem fazer em uma forma menor, não tem problema. Vocês podem colocar do jeito que vocês preferirem. Agora que a gente colocou o presunto, vamos colocar o queijo mussarela. Fica muito gostosa essa lasanha. Vamos terminar de colocar a mussarela. A mussarela está cortada fininha, então ela fica meio difícil de desgrudar. Fica grudadinha uma na outra. Meio complicado de tirar depois que a gente coloca na geladeira. Então, vamos colocando. Gente, tem o Twitter também, vocês podem participar, tá? Arroba, Twitter, é arroba cozinha com. Bom, agora a gente vai colocar mais uma camada de carne moída, mais uma camada de molho. Coloca do jeito que vocês preferirem. Vou colocar aqui por cima. Agora vamos colocar mais uma camada de massa de pastel. Eu vou montar tudo certinho e depois, a hora que estiver pronta, eu vou voltar para mostrar. Tirar o plastiquinho da massa. Colocar aqui por cima. Vai ficar certinho aqui. Vamos pegar, vamos pegar mais uma camada de massa. Colocar por cima. Dá um pouquinho de trabalho, mas compensa, viu gente? Fica muito boa a lasanha. Muito gostosa. E depois eu volto para mostrar, depois que eu terminar de montar, eu volto para mostrar para vocês como que ficou a montagem, tá bom? Bom, gente, para terminar eu usei azeitona e orégano. E agora eu vou levar no forno a 180 graus por 30 minutos. Depois eu volto. Bom, a lasanha ficou assim. E eu espero que vocês tenham gostado. E aí, gostou do vídeo? Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos. Um beijo, pessoal. Fique com Deus e até a próxima. Olá, meu nome é Brenda Marcelli. Obrigada por estar assistindo nossos vídeos de cozinha com a gente. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer dano em caseiros. Vamos lá?